Bom pessoal, vou estar instalando aqui no meu carro, certo? As duas guarnições aí das portas, fechou? Não tem muito segredo aí pessoal, né? Assistir um vídeo no YouTube aí como faz pra instalar É basicamente tirar essa que tá aqui, né? A emenda tá aqui, ó, certo? E mano, tirar tudo, entendeu? Não vou conseguir mostrar aí instalando certinho pra vocês Né? Porque... Tô com uma mão só e tal, mas... Eu mostro pra vocês aí o resultado final Demorou? Bom pessoal, essa daqui é a guarnição, né? As borrachas aí da porta, certo? São iguais, né? Só que eu vou colocar um do lado esquerdo e outro do lado direito E essa daqui é a paralela aí que tava sendo utilizada, certo? Essa daqui é cortada, agora eu não me lembro quando os caras trocou lá Colocou essa paralela, se eles cortaram já viu cortada, entendeu? Mas a diferença aqui da original pra essa Dá pra sentir um pouco aí na borracha, né? A diferença Tem esse guia, né? E não é cortada Bom pessoal, tô colocando aqui, certo? Só vou mostrar pra vocês Essa parte rugosa, ela fica pra dentro, certo? E você tem que encaixar essa partezinha aqui da porta, né? Fininha Nesse... Nessa entradinha, nesse sulco Vamos dizer assim, certo? E aqui é o acabamento que fica na parte de dentro E essa daqui é onde a porta fecha Olha como que tá ficando Certo? Na vista aqui de dentro, pessoal, é assim Certo? Se você for encaixando Ela não dá um acabamentinho Certo? Aí você vem puxando aqui, né? O guia Aí esse acabamento fica zeradinho Ele fica todo torto Aí quando você puxa o guia Ele fica perfeitinho Entendeu? Acabei colocando aqui Sem puxar o guia Pra vocês verem Certo? Que o acabamento fica legal Fica se eu vir aqui E ficar mexendo, né? Aí beleza Já arrumei Vocês viram a diferença? Mas aí o guia justamente já Tem essa função Certo? De deixar já Puxar pra fora aqui E deixar o acabamento Então eu tô fazendo isso, pessoal Encaixando e puxando o guia Eu faço isso com as duas mãos Certo? Pessoal, acabei de instalar aqui A guarnição aqui da porta direita Certo? E eu fui colocando Puxando aqui O guia E sobrou borracha Não é pra sobrar borracha, hein? Você tem que retirar E ir pressionando Você pega a borracha aqui E encaixa Aí você tem que comprimir ela Entendeu? Você vai apertando ela E vai dando umas pancadinhas aqui Assim, ó Fiquei fazendo isso Certo? Desculpa a claridade aqui, né? Que tá A garagem aberta Mas Ficou zeradinho O único detalhe aí Que eu percebi, pessoal É que A porta Se eu encostar aqui, ó Essa batida Que eu dei aqui agora Já era pra fechar a porta certinho Mas, ó Ela tá encostada Como se tivesse a porta aberta Eu creio que seja a borracha aí Certo? Que é nova E tá assim Eu tenho que dar uma Macetadinha um pouco mais Eu já olhei tudo aqui, pessoal Pra ver se eu não fiz alguma cagada Só que é isso mesmo Tá encaixado certinho Fechou? Eu fecho aqui, ó Ó Eu dei já uma pancada maior E continua aberto Ó Aqui E eu percebi o que, pessoal Quando eu abro a porta Ele tá dando um estralhinho a mais Certo? Como se estivesse forçando pra abrir, ó Esse barulho Esse cleque, entendeu? Então, ó Fechei a porta Tá vendo? A porta encostada tá assim, ó Nesse vão Certo? Dentro do carro também, ó Imagina que eu vou sair agora, né A porta tá aberta Certo? Tem que dar uma pancada A mais Aí, ó Fechou Ó o estralho pra abrir, ó Certo? Então tem que dar uma Cacetadinha a mais Eu vou tá passando pra vocês aí Em vídeos futuros Se realmente Tem algum BOzinho aqui Que eu fiz Eu não tô percebendo Né? Ou Se Com o tempo mesmo Essa fechada de porta Vai ficar De boa Beleza? Aí eu mostro pra vocês aí Em detalhes Nos próximos vídeos Ó, pessoal Comprei essa guarnição Na Ascioli Na Labeda Barão de Limeira Ali em Campos Elíseos É perto aqui de casa Certo? Fui lá, mano Comprei 200 reais Cada guarnição O complicado é pagar 200 reais Na guarnição Você vem fechar a porta Aqui, né? BOga nem fecha Ó, você viu? Ó Tem que dar uma pancada Ó Certo? Fechou No momento que eu falei Que vocês tem que Primeiro que apertar Aqui a borracha Vocês tem que colocar ela Tipo, ela tá fixa aqui Você tem que ir subindo ela Aqui Esmagando ela Contra ela mesmo Entendeu? E vai colocando Pra não ter a sobra aí De borracha Ó, pessoal Fui encaixando aqui Certo? Fazendo o esquema de Pressionar aqui A borracha O acabamento é Só vim puxando Entendeu? Ele fica nessa pegada Aqui, ó Por que Desse guia, né, pessoal? Pra borracha Não ficar torta Aqui dentro Essa borrachinha Fica torta E aqui Meio que dá Uma igualada Entendeu? Aí Fica zero bala Não tá dando Pra gravar muito bem Por causa da luminosidade Aqui Bom, pessoal Fiz a substituição aqui Do lado direito Certo? Ó, aqui fica meio Tem que dar umas Pancadinhas Aí eu passo agora Dando pancadinha em tudo Certo? Já encaixei E, meu Não entendi muito bem não Aqui tá mais de boa Precisa dar uma pancada Na porta, entendeu? E o outro Tá pegando mais Então vou analisar aí Pra ver o que pode ser Pessoal Acabei comprando Essa porca aqui também Certo? Essa é a porca do Step Do Celta É esse código aqui Se eu não me engano, pessoal Foi Trinta reais Essa pecinha aqui E ela vai encaixar daqui, ó Nessa rosca aqui Certo? Por que que O meu carro tá sem? Desde quando eu comprei Já tava sem Eu percebi o que? Quando eu tô sem som Né? Não estou utilizando O som no carro Mano, eu sinto um Nheque-nheque aqui atrás Que eu não sei De onde que é, certo? Aí eu já percebi o que? Coloquei peso As compras aqui, né? Um pouco que cabe Quando tá com som, né? Cabe só aqui Coloquei os pesos O nheque-nheque Deu uma diminuída Então eu imaginei que Tá sambando a borracha Aqui do step Aqui, entendeu? A gente vai tá resolvendo agora Aí, pessoal Essa peça aqui Certo? Esse conezinho Encaixa aqui na roda Deixa eu ir encaixando Deixa eu deixar firme Ó E até Tá dando uma sentadinha Aqui no Olha que legal Já era Não fica mais nada Não vou exagerar aqui Porque vai que zoa, né? Mas, ó Tá firme já Certo? Pessoal, tô percebendo aqui Que, ó Encosta a porta Ela não tá fechando, certo? Ela tá pegando mais ou menos aqui, ó Nessa partezinha aqui Agora eu não sei se é esse Parafuso que eu coloquei Porque a travinha tá quebrada Tava quebrada já desse lado Não sei se vocês já repararam Só que aqui Há um bom tempo atrás Mandei um cara colocar aí um parafuso Certo? Aí eu falei, ó Deixa igual essa bobega aí Põe outra aqui E marche Esse carro é um carro rústico, né? Cheio de parafusos Bom A porta não tá fechada 100% Certo? Ela fica pegando naquela parte ali E eu encaixei certinho, pessoal Bom que tá só esse lado, né? Não tá esse outro lado Ah, mas você não inverteu? Não, pessoal Porque é padrão, né? Universal É... Dos dois lados, né? Não tem o lado esquerdo Não tem o lado direito E o lado esquerdo Certo? Porque é uma coisa só, entendeu? Serve para os dois lados Então é isso aí, rapaziada Finalizando mais um vídeo aí pra vocês, certo? Tive que trocar as guarnições aí Porque quando tava chovendo muito, pessoal Tava entrando água Pingava água aqui Tipo, no meu ombro, tá ligado? É ridículo Aí eu acabei trocando Mano, achei o maior salgado o valor Mano, muito caro 200 pau, mano Cada uma Inacreditável Mas, mano Peguei o originalzinho aí E meti e marcha Demorou? Ficou legal Curtir aí Só tá esse problema aí, pessoal Do... Do... Da porta do motorista, né? Tem que dar uma cacetada pra fechar Então eu vou bolar algum jeito aí Bolar alguma coisa E marcha Demorou? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, comenta, compartilha Divulga pra galera inteira aí E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau